Aleluia! Vamos orar! Eu olho para a cruz Para a cruz eu vou Do Seu sofrer participar Da Sua obra vou levar Meu Salvador Na cruz mostrou O amor do Pai O justo Deus Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu e eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Por Teu amor Merecida Minha vida De graça recebi Por Sua cruz A morte me livrou Trouxe-me a vida Eu estava Eu estava condenado Mas agora pela cruz Eu fui reconciliado Eu fui reconciliado Pela cruz Pela cruz Me chamou Gentilmente Eu fui reconciliado Me atraiu Me atraiu e eu Sem palavras Eu fui reconciliado 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 Aleluia, glórias a ti Senhor Glória a Deus